Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma playlist Vou mostrar pra vocês as músicas que eu tô mais ouvindo no momento Espero que vocês gostem Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito E vamos pra playlist A primeira música é Paris Eu tô, ai, apaixonada por essa música A próxima não, gente A próxima música é Despacito Mano, mano, sabe aquela parte que ele fala Despacito Cara, não, 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 pera, vamos ouvir Cara, agora tu fecha o olho Imagina esse menino aqui, ó, falando isso no teu ouvido Peraí, peraí, ouve Quando é Despacito Gente, essa música não dá, é muito boa A próxima é Just Hold On A próxima é Something Just Like This Ai, a tradução é muito, ai, eu adoro E ela tem uma batida muito boa Ai, que linda essa música A próxima é Go Off É a música do Veloz Furiosos 8 Gente, esse filme tá muito lindo Eu quase chorei no final Mas então vamos lá A próxima é tão linda Ai, gente, essa música é pra quem tá apaixonado É do Ed, How Would You Feel Ai, é muito linda A penúltima música, gente É I Am The One Essa música lançou, tipo, sete horas da manhã O clipe, sete e dez Eu tava assistindo já Porque, nossa senhora, é muito gostosa É muito vicente I Am The One Deixa eu procurar Não vê quem é assim É muito boa Então esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários As músicas que vocês estão mais ouvindo no momento Que eu também quero conhecer músicas novas, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal E deixe seu like no vídeo Pra eu saber que você gostou E trazer mais vídeos desse tipo, tá bom? Mais vídeos desse tipo Pra eu saber que você gostou E trazer mais vídeos desse tipo, tá? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau